Rota! Mas é... É procurar do produto que que é. É, acho que os dois são... O 214 é atentado em violência de poder, o 214 é violência presumida, né? Acho que é isso aí. Hum, qual que é o QTH? Tem o QTH certo aí? Então, vou ver aqui. Foragido da Justiça pelo artigo 214 e 224 do Código Penal. 214, se não me engano, é um atentado violento a pudor e 224 violência presumida, né? Que pode ser contra incapaz ou contra menor de idade. Depende da situação. Ele está próximo da sua residência e ele está trabalhando numa obra. A gente vai lá averiguar isso aí e vamos ver se a gente consegue deter esse indivíduo. E é humilhante a menos aí na rua aí. A gente também tem que verificar também que a gente... O QTH sempre verifica no guia, né? Ele sempre verifica no guia a rua. Porém, a gente também tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente, em muitos casos, a gente joga no GPS. O GPS vai conduzir a gente de uma maneira. Vai mostrar mais ou menos o caminho e mais ou menos a distância da que a gente está do local onde se encontra uma ocorrência ou indivíduo. Nesse caso, o indivíduo aí é o professor agir da Justiça. Vem pra cá, vem pra cá, todo mundo, meu. Vem, todo mundo pra cá. Nós estamos fazendo o que? O senhor também, viu? Pode vir pra cá. Nossa, aqui. Quem está mais aí? Aonde? Aonde? Aí em cima? Desce todo mundo, desce todo mundo. Vamos descer todo mundo. Lá no outro eu dei mais dois. Lá na esquina. Lá na esquina, lá no grandão. Vem aqui, senhor. Levanta a mão. Tem mais aqui? Só tem os dois lá. Vem pra cá. Tem mais alguém que trabalha? Não, ainda não. Não? Aqui é a última, né? Não. Tem ninguém. Tem ninguém. Quem que tem tatuagem aí? Eu. Mostra a minha tatuagem sua. Quem já teve problema com a Justiça aí? Esse. O que que você teve? Um forte legal. É? Que arma que você tava? Um forte. Faz tempo? Faz. Todo tempo faz. Hummm. Mas sério. Quem mais? Ninguém tem tatuagem não? Você tem? Que que você tem? Como que você tava desarmado? Qual que é o nome dessa mãe? A Bicho. Você teve preso já, meu? Não? E você, óh? Tem tatuagem? E você? É normal lá, foi em Minas que não tá preso. O que que? Alguém ia te matar? Não. Por que você tava desarmado? É normal andar lá? Não é que é normal, tem um privado em costumas, né? Não é que é normal, tem um privado em costumas, né? Passou a referência de tabuagem escrito Yolanda, Roseli. Dá uma olhada na casa, deixa a casa descontrolada em cima. O cara tá aí? Não. O que que tem no 68? 68 é a casa do cara. É o seguinte, 68 é ali ó. Apareceu o cara de touca rapidinho, voltou pra dentro rapidinho. Daí eu fiquei de meia-folha ali e toda hora tá olhando ali ó. Se eu for ver ele ali, agora tá ali na janela ali, na janela com cor de laranja ali ó. Não é verificado, é porque o cara me ligou e falou que tá lá dentro da construção. Parece que tem mais um cara na construção aqui. Mas lá dentro não é os caras não, não é o cara não. Porque o cara de touca lá, tá lá dentro, o cara alto, ele apareceu lá e voltou rapidinho. Fica de olho aí que eu vou ver no celular. Vou ver. Tá. Tá. Aonde? Tem mais gente aqui? Espera aí, todo mundo saindo, levanta a mão, todo mundo Vamos lá, vamos com uma levantada, vai? Quem que é o Carlos aí? Você é o Carlos? Teve preso já? Nunca foi preso, mora onde? Tem tatuagem? E você, teve preso? Você? Tatuagem no corpo quem que tem? O que que você tem no corpo? Estou trabalhando aqui nessa obra aqui? Sou responsável. O que é a matéria de aranha? Continua a obra aí. Quem mais está trabalhando lá em cima? Ali. As casas aqui de cima não é sua não? As casas lá e pra cima? Tem quanto lá? Lá tem quatro. Quatro? Ele tem a lista dos empregados. Você tem a lista? Cadê a lista? Posso pegar um carro lá? Vamos lá. Não. É, parece que eu estou nem na casa dele. Eu estou... Eu fiquei com o pessoal que é tatuagem de Holanda, né? Tá, ninguém tem essa tatuagem aqui não. Eu acho que está na casa dele. É, é o 68. É, parece que eu... É, o policia falou que ele pareceu um cara ali e já arrapou dentro pra fora pra dentro rapidinho. Eu vou ver o que que eu faço aqui. Beleza? Valeu. Tem algum aqui que trabalha aqui perto? Que mora aqui perto? Que mora bem vizinho aqui ou não? Não, tinha um que morava aqui. Tem a barraca de pastel. Certo. Mas também o nome dele não é Carlos. Na Casa Verde ali. Isso, trabalhou com a gente. Mas ele também... Posso garantir pro senhor que ele não... Ele é casado que trabalhou com ele. Não é Carlos. Não é Carlos. Não é Carlos. Ricardo? Ricardo. É Ricardo. Ricardo. Ele não está trabalhando aqui mais? Não, pra gente não. Ele já foi dispensado. Mas é Ricardo. É Ricardo. É Ricardo. Tá. Não está trabalhando nenhuma. Nem aqui em cima, nem lá em cima. Então, é que nem eu falei pro senhor. Os outros três aí em cima. Começou essa semana. Aí eu não conheço. Você vai fazer um favor pra mim então. Tá bom. Você vai lá e vai chamar o Ricardo. Tá ok. Tudo bem? Ok. Fala que... Fala que deu um problema na empresa aí. Que você precisa dele aqui. Tá ok. Tá? Tá bom. Acho que é isso aí mesmo. Acho que é Ricardo. Tá ok. Trabalho aqui. Man trabalha mais. Eu peguei chamou. Agora peguei prankos aqui. Pega lá a chave lá na hembra aqui. Tá com o seu documento aí? Não, não. Não, não. Cadê o seu documento? Tá, tá aqui. Pode buscar o seu documento. Vem aqui, costa aqui. Tira a bombeta. tem tatuagem? O que que é que você tem aí? Meu nome é minha mulher. Qual que é a nome de sua mulher? Eolanda? Você já respondeu algum processo? Nunca foi conduzido o bebê? Oi? Já foi conduzido o bebê? Não? Não, eu estava não. Você sabe? Você já foi preso alguma vez? Não, não. Não fui preso. Respondeu algum processo? Nada? Não, eu tinha um só. O que que era o processo? Aí é um negócio que aconteceu aí. O negócio? É o seguinte, dá a letra logo, pra gente ficar perdendo tempo com você. O que é? Você respondeu? É sobre uma moleque que me processou aí. Por quê? Eu abusei essa aí, mas tem nada a ver. Tá. Você foi no fórum? Esse negócio foi resolvido? Não, ele foi resolvido. Esse negócio foi resolvido, certo? Foi resolvido. E agora... Focou. Aí quem está mexendo é o meu advogado. Seu advogado falou o que ultimamente? Porque ele estava vendo um... Tem um abscópio... Abriu o abscópio? Por quê? Você estava preso? Não, não. Você chegou e ficou preso? Não, não. Está procurado. Está procurado. Você consta como procurado. Você consta como procurado. Você consta como procurado. Você já sabia disso? Não, não, não. Eu fiquei tratando para o meu advogado. E ele falou aqui pra você. Você se apresentou à justiça por quê? Eu estava procurando, pedindo pedido para cancelar. Mas tem que se apresentar para a justiça, né, meu? É, foi... Foi... Contrível de advogado, né? Foi. Foi um conselho da advogada. É uma conselho da advogada. É uma conselho da advogada. E a moça era maior ou menor? De idade? Não, eu namorava com a filha dela. Mas a filha dela era maior ou menor? É menor. Então acusou você de ter feito o seu carro menor? Não, foi com a neta dela. A neta dela acusou. E menor ainda, né? É menor. Tinha 4 anos. 4 anos. Ela me acusou ainda. Vai. Seu documento vai ficar na delegacia apreendido. Depois vão te devolver. Quando foi isso aí? Quando foi isso aí? Quando foi? Foi em 2001. 2001. Você já chegou a ficar preso ou não? Não, não. Era de volta. Não. O que você tem no seu bolso aí? Tem alguma coisa no seu bolso? Tem nada? O seu RG tá onde? Tá com a polícia? Tem que ter uma casa pra trás. Então, vamos lá. Corta a palma pra trás. Você só ir fizer aí lá? Vamos lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL